Dada Maravilha, pra hoje, vamos ver como foi a preparação do Atlético, enquanto você comenta. Pra hoje, pra enfrentar o Colocolo, precisamos fazer gol, tem que começar com o Guilherme, tem que guardar o Guilherme pra depois servir ao prato que você tá vendo aí. Ô Levi Kub, eu sei que você tá vendo o nosso programa, né? Pode ficar tranquilo, você é um grande treinador, mas dá pra imitar também. Imita o tele, nos primeiros 15 minutos, marcação total. Nos 15 minutos finais, marcação total, porque não dá pra fazer em 90 minutos. 30 já estraçados os adversários. E a tendência, né, o Levi vai colocar o Guilherme, o Leandro Donizete não joga. Aí, ô Guilherme, você vê aí, fazendo uma jogada. Agora eu não sei, Léo, se compensa colocar o Guilherme no começo, que eu tenho minhas dúvidas se ele tem perna pros 90 minutos. Jogou o Clássico contra o Cruzeiro, o primeiro jogo do Clássico, 90 minutos. Ele não rendeu tão bem quanto o outro, que ele entrou só no segundo tempo. É uma arma, né? De repente, compensa segurar, que ele é o único cara do Atlético que pode mudar o jogo. Se entra com ele e não dá certo, depois ele não muda com mais ninguém, que ele não tem. Então, eu não sei qual que seria a estratégia dele, mas aí o Guilherme já pega os caras cansados, igual foi no segundo jogo, e aí ele rende muito mais. Então, Leizinho, você foi 10. Aí que ele colocaria o Cardenas? E esse muda o jogo. Muda, por outro time, né? E quem entrou?